Bom dia meus amigos, xomanos, xomanas, aqui ó, começando aí hoje o domingo aí assando uma costelinha, um franguinho, um franguinho aberto, assado aí na brasa, top de linha aqui ó, estamos aqui na avenida Mato Grosso, esquina com a Sergipe, vem aqui escolher aí a sua costela, a linguiça, a costelinha aí tamanho família pra levar e prepara o seu almoço, estamos aqui na avenida Mato Grosso, esquina com a Sergipe, temos também aqui uma fraldinha sob encomenda, você que prefere uma fraldinha, encomenda a sua, manda mensagem que a gente já prepara na hora, beleza?